Música 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 Vou virar ele em cima pelo fundo Música Música Acho que as portas não tiveram de ar, né? Música 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 das 시 Música Eu acho que você vai cair, então eu vou cair de slippers. Mas você vai primeiro, então? Conta o que vamos fazer. Ah, não. Vamos caminhar em Climpark Streekbos. E depois vamos cair de cair. Você tem muito tempo? Claro, você? Olha, o Streekbos pavilhão. Então, eu vou me lembrar. Eu vou me lembrar que eu vou fazer um trexalve em piso. O que você disse? Oi. Eu comecei. Eu comecei hoje para o clima. E aí? E aí? Eu sou um colega para o Climpark. Qualquer. 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 Alguna mesta magazine. Qualquer. Qualquer. dabei. Qualquer. É um pouco de reclamação de Wester. Eu estou aqui não mais tão rápido. Mas... Eu estou muito ansioso para você. E aí também vai. Eu vou fazer isso mesmo, WTF? Eu vou fazer isso realmente em slo-mo Olha como é alto! Você tem o seguinte? Você tem o seguinte? Você tem o seguinte, vai muito melhor. Eu também fiz. Não, você tem o seguinte? Não, você tem o seguinte. Como eu quero fazer? Então você vai pra fazer aqui? Você tem aqui, está no meu plano. Você está na o plástico, então você vai para você. Você também pode me olhar para você. O que eu quero dar? Você tem o seguinte? O que você tem? Você tem que pegar o 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 ou. Acho que eu fiz o o o o o o o o. Vai lá, se afirar o o o o. Você tem que ir a passar pela sua cor. Deve a o 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 o. Você tem cuidado! Você tem que ir embora. Você tem que ir pra ir em casa do que você vai dar pra ir. É claro, é simples. É bem simples! Você é um pouco de gilha. Um pouco de gilha. Olha placa. É isso que não é a decisão, né? E eu, me desculpou? Ela não disse antes? Você não vai ajudar? Então você vai fazer isso. Olha e aprende. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não vai ajudar você também. Isso é. O que é isso? Come on, um pouco mais rápido. Sim, um pouco mais rápido. Como é isso? Como é isso? Sim, você vai fazer isso. Você não viu. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Isso é bom, mano. Sim? Sim. 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 É possível. Sim. 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 Ok, vamos lá. Muito bem, você está muito bem. Eu estou muito feliz em você. Você pode ir para o lado. Fale. É difícil? Isso não é muito fácil, né? Sim, eu não sei. É legal, né? Eu fiz isso também em Mexico. Eu não sei. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Isso é engraçado. Você pode ir para o lado. É bem, né? Isso é engraçado. É engraçado. É engraçado.